O Red Magic 9S Pro é um celular gamer turbinado com um conjunto de hardware mais avançado que tem no mercado atual para atrair mais o público na hora da compra. Do outro lado temos o Galaxy S24 Ultra como o principal flagship padrão do universo Android no momento. Será que pode ser interessante apostar em um smartphone próprio para jogos ou vale mais investir em um top de linha padrão? O comparativo do TudoCelular responde essas e outras perguntas agora para você. Apesar de serem dispositivos bem diferentes em uma série de pontos, ambos possuem algumas semelhanças no design. Estamos falando principalmente do layout mais retangular com tampa e lados retos, além da posição das câmeras traseiras na vertical do canto esquerdo. Sem falar no leitor biométrico incorporado à tela. Características parecidas faladas, agora vamos às diferenças. O Red Magic tem um corpo de alumínio com a parte de trás em vidro. O material da traseira é o mesmo do Galaxy, só que este traz proteção Gorilla Glass Armor, além das suas laterais em titânio para resistir mais a impactos. E por falar em resistência, o coreano também traz certificação IP68 como diferencial em relação ao rival, para garantir proteção contra poeira e líquidos. Do outro lado, o chinês responde com seus LEDs RGB no cooler e os gatilhos no lado direito. O 9S Pro ainda tem o peso mais leve e a menor largura, enquanto o S24 Ultra possui a altura e a espessura menores. Nenhum deles chega com qualquer slot micro SD para expansão do armazenamento. Passamos para a conectividade com as mesmas especificações. A lista deles inclui Wi-Fi de sétima geração, Bluetooth 5.3 e NFC para pagamentos por aproximação. Design mais moderno e com LEDs RGB de um lado, corpo mais resistente do outro. Começamos com um ponto para cada. Tanto o Red Magic quanto o Galaxy contém uma tela AMOLED de 6,8 polegadas. Isso significa que contraste infinito e amplo ângulo de visão não vão faltar nestes aparelhos. Eles também contam com uma taxa de atualização de 120 Hz que permite alta fluidez nas animações do sistema e nos games compatíveis. O chinês oferece um maior aproveitamento frontal, já que não exibe notch e tem menos bordas, fora o fato de ser do tipo 10-bit para reprodução de um bilhão de cores. Por sua vez, o coreano fornece o maior nível de brilho e a resolução Quad HD+, com uma definição de imagem superior à Full HD do concorrente. A Samsung ainda inseriu uma proteção Gorilla Glass Armor no seu display, melhor que a quinta geração do rival, e suporta a tecnologia HDR10 Plus para aprimorar a exibição em serviços de streaming. Do outro lado, o modelo da Nubia capricha no sensor de toque que responde a 960 Hz, o que agrada bastante os gamers. O 9S Pro pontua por ter mais cores, menos bordas e latência inferior, e o S24 Ultra marca pelo brilho maior e pela melhor resolução. Estas fabricantes não economizaram em áudio e colocaram nestes celulares um sistema estéreo, e isso significa que você vai encontrar neles um segundo alto-falante para expandir a experiência imersiva do usuário. Eles entregam uma boa qualidade graças ao ótimo equilíbrio entre graves, médios e agudos. Porém, você vai achar uma potência de som maior no Galaxy que no Red Magic, sem contar a menor distorção quando o volume estiver no máximo. Somente o smartphone gamer possui um conector físico para fones de ouvido, mas nenhum deles é acompanhado de um acessório compatível na caixa. O S24 Ultra anota o ponto pelo som mais potente. Estes aparelhos contam com o Android 14 como sistema operacional nativo. A Nubia promete apenas uma atualização do robozinho ao seu dispositivo, o que dá uma vida útil bem abaixo dos sete updates garantidos pela Samsung. A interface deles flui bem, impulsionada pela taxa de 120 Hz e pelas respectivas otimizações de software. Ambos também não decepcionam na rede móvel graças à compatibilidade com o 5G. Em recursos, a dupla oferece atalhos laterais, Always-On Display e funções por meio de inteligência artificial. No caso do chinês, podemos citar os comandos de voz melhorados, fora outros sem IA, como o Super Wallpapers, o LED customizável na traseira e a esfera de assistência para manusear melhor a tela grande. Já o coreano fornece o Circle para pesquisar, o tradutor e outras ferramentas do Galaxy AI, além do Samsung DeX que transforma o celular em um PC portátil. O Galaxy leva ao ponto pela maior longevidade. Tanto o 9S Pro quanto o S24 Ultra vêm equipados com a plataforma móvel Snapdragon 8G3. O diferencial do modelo gamer está nos 16 GB de memória RAM, enquanto o top padrão para nos 12 GB. Será que isso gera impacto no desempenho? Não é o que vimos nos nossos testes. O coreano foi 7 segundos mais rápido que o chinês no tempo total, com destaque para sua segunda rodada mais rápida. Os benchmarks sinalizam para um cenário distinto, com o Red Magic na frente do Galaxy por quase 500 mil pontos a mais no AnTuTu. Ambos até rodam os jogos no máximo, porém o dispositivo gamer performa melhor pelas suas ferramentas adicionais, como os gatilhos mapeáveis e o sensor de toque com menor latência. A Samsung pontua pelo multitarefas mais eficiente e a Nubia marca pelos benchmarks mais altos e pelo desempenho superior em games. O 9S Pro é alimentado por uma bateria de 6.500 mAh, bem acima dos 5.000 mAh de capacidade do S24 Ultra. E como eles se comportam na prática, o aparelho gamer quebrou o recorde de autonomia do tudocelular com quase 39 horas de duração no total, praticamente cinco horas acima do tempo registrado pelo flagship convencional. E não pense que a situação se inverte no carregamento. A Nubia manda um adaptador de 80 watts na embalagem que precisa de 40 minutos para completar o processo. Do outro lado, o acessório de 25 watts da Samsung demora mais de uma hora até retornar ao 100% de carga. Esse é um ponto fácil para o Red Magic 9S Pro. Enquanto a Nubia domina no quesito bateria, a parte de câmera sem dúvida é o território da Samsung. A coreana tem no seu conjunto fotográfico um sensor principal de 200 megapixels que faz imagens com uma nitidez muito melhor e uma faixa dinâmica mais ampla que o de 50 megapixels da chinesa. O Galaxy também supera o Red Magic no modo noturno, que não estoura as imagens como o rival e ainda mantém muitos detalhes. Sem falar no modo retrato mais eficiente dele, mesmo com o concorrente sendo o único a conter uma lente dedicada para o desfoque. A Samsung ainda coloca uma teleobjetiva com zoom óptico de três vezes e uma periscópica que aproxima até cinco vezes para fotos de longe com pouca perda de qualidade. A ultra-wide da Nubia pode ter 50 megapixels, só que tira fotos com contraste exagerado e mais escuras que as capturadas pela câmera mais ampla de 12 megapixels do S24 Ultra, que tem o diferencial do foco automático para macros de melhor qualidade. Portanto, o Galaxy fica com o ponto neste quesito. A filmadora dele suporta gravações na resolução 8K a 30 fps, porém, apenas o S24 Ultra chega até 120 fps em 4K. A qualidade sai melhor no Galaxy tanto na imagem do vídeo quanto na captura de áudio. Ambos entregam estabilização óptica para lidar melhor com os tremidos, só que é o coreano que fornece o foco mais ágil. Temos outro ponto para a Samsung. A câmera frontal do Red Magic fica escondida sob o display, o que acaba comprometendo a nitidez pelos pixels da tela na frente do sensor. Como consequência, temos selfies com muito mais detalhes e melhores cores no Galaxy. Este ainda possui uma qualidade bem superior à noite e é o único da dupla a filmar de frente em 4K. A Samsung amplia o placar. Os dois dispositivos chegaram de maneira oficial no mercado brasileiro. O Red Magic 9S Pro foi lançado no país a partir de R$ 4.900, menos da metade dos R$ 10 mil iniciais cobrados pelo Galaxy S24 Ultra. E mesmo com o flagship da Samsung próximo de R$ 7 mil no varejo atual, ainda fica bem acima do preço sugerido do rival da Nubia. Por isso, a chinesa fecha o duelo com último ponto. O embate entre o celular gamer da Nubia e o top de linha padrão da Samsung terminou com uma vantagem grande do coreano. Mesmo assim, o dispositivo chinês mostrou alguns pontos interessantes para o usuário. O Red Magic 9S Pro entrega o design mais moderno, com apelos gamer, a tela com menos latência e mais cores, a melhor performance em benchmarks e jogos e a bateria com maior autonomia e menor tempo de recarga, fora o seu preço inferior no mercado brasileiro. Do outro lado, o Galaxy S24 Ultra mostrou ter mais vantagens. Ele tem a construção mais resistente, o display com maior brilho, o som mais potente, a longevidade de sistema superior e o melhor desempenho multitarefas. Fora o conjunto de câmeras com melhores fotos traseiras, vídeos mais fluidos e selfies com maior nitidez. Chegamos ao final de mais um comparativo com este embate entre o smartphone gamer da Nubia e o top de linha convencional da Samsung. Mas antes de dar tchau, queremos saber a sua opinião. Você acha que os benefícios do Red Magic valem mais que os do Galaxy? Prefere qual deles na hora da compra? Conta tudo pra gente aí no espaço abaixo. Aproveita para deixar o seu like no vídeo e clicar nos links que estão na descrição para conferir o duelo completo em texto e as melhores ofertas para estes e outros modelos lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.